Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. E na aula de hoje nós vamos ver sobre problemas de valor inicial. Isso mesmo, é uma parte de integral indefinida em que colocamos um dado inicial. Lembra que sempre que a gente faz uma integral indefinida aparece uma constante? Pois bem, agora a gente vai ter condições de calcular quem é essa constante. E aí agora, no lugar de ter uma infinidade de soluções, vamos ter uma solução específica para aquele dado inicial que foi dado para a gente. Tá bom? Então não perdem que a aula hoje está bem legal. Roda a vinheta! Então, pessoal, no exercício que eu trouxe hoje para vocês aqui, o que a gente vai fazer é resolver uma equação diferencial ordinária. O que é isso, professor? Bem, é uma equação que envolve a derivada de uma função. Quando isso acontece, a gente diz que isso aqui é uma equação diferencial ordinária. E de valor inicial, ou seja, eu dou um dado inicial. Eu digo que quando o x for igual a 1, o y vai valer 2. E aí eu aproveito também aqui para dar uma aplicação para esse tipo de problema. Foi me questionado na aula passada. Professor, onde é que a gente pode aplicar integrais? Então, dependendo da origem do problema, você pode aplicar em diversas áreas. Vou dar um exemplo aqui, colocar uma roupagem nesse problema, só para você entender como é que funciona. Veja bem, digamos que... Veja, como isso aqui é uma derivada, a gente lembra lá do cálculo 1, que a derivada é uma taxa de crescimento. Então, digamos que essa expressão aqui representa a taxa de crescimento da carga viral em um indivíduo à medida que os dias passam. Então, nesse problema aqui, o x vai fazer o papel do tempo em dias. E o y vai medir para a gente a carga viral. Aí você pode dizer, sim, professor, mas como é que foi descoberto isso? Bem, aí é via testagem, né? Você vai pegando uma certa amostragem, vai fazendo os testes, você vai começar a encontrar padrões, né? E a partir desses padrões, você faz uma espécie de linearização, né? Ou seja, você simplifica as hipóteses do problema, de modo que você consegue dar uma modelagem para esse problema. É assim que a gente traz problemas da nossa vida real, né? Para problemas que a gente consiga, pelo menos, dar um norte ou dar um parâmetro para aquele tipo de estudo, tá bom? Então, digamos que essa é a situação, certo? Isso aqui mede a taxa de crescimento da carga viral no nosso organismo. Carga viral é o quanto o vírus se replica em nossas células, tá bom? E aí, o dado inicial é o seguinte, quando a pessoa chegou lá e fez o primeiro teste, foi que, no caso, no primeiro dia que ele sentiu lá os sintomas, foi dado que a carga viral dele era 2, e aí, aqui eu não cheguei a pesquisar, mas 2, seja uma medida lá de milhão, por milhão de células, tá bom? Você consiga detectar o quanto tem de vírus ali, tá? Então, digamos que seja por milhão de células, você detecta o quanto de vírus tem ali. Tá bom? Então, pronto. Então, essa é a rompagem que a gente colocou para o nosso problema. Beleza, professor? Interessante. Agora, como é que a gente resolve esse problema na prática? Bem, na prática é o seguinte. Lembra? Quando eu defini para vocês a integral indefinida, né, eu falei assim, olha, a integral indefinida é um operador que ele faz um processo inverso ao da derivada, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é aplicar a integração, tá? Para justamente a gente voltar, porque o que a gente está aqui, ó, é com a derivada de y com relação a x. Então, a gente quer encontrar quem é y, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer é aplicar, lembrando que dy dx é a mesma coisa que y' de x, tá? Então, a gente vai aplicar a integral indefinida em ambos os lados, tá? Então, igual a integral 3 mais 1 sobre x dx. Novamente, né, ó, como a integral é o processo inverso da derivação, então, desse lado de cá, a gente vai obter a própria y, com uma integral indefinida, mais uma constante c1, igual. E aqui eu vou, né, usar a integral da soma e a soma das integrais, mas eu já posso fazer isso de forma direta também. Então, quanto é a integral de 3 dx? Bem, o 3 sai da integral, e eu já sei que a integral do dx é x. Então, aqui vai ficar 3x. Aí, veja, o que sobrou aqui foi a integral de 1 sobre x dx. Aí, é justamente o caso, né, que a integral da potência não serve, porque o alfa é menos 1, né? Mas aí, tranquilo, professor, isso aí eu já sei, tá? O logaritmo. Então, mais ln de x, tá? Mais uma constante c12. Aí, aqui um detalhe, né? Professor, mas a integral de 1 sobre x, né, ln do módulo de x? Exatamente, você está correto. Só que, qual foi a informação que foi dada no problema? É que o x, ele é positivo, tá? Então, como o x é positivo, então, aqui vai ficar só ln de x, tá? Beleza, aí a gente vai fazer aquela prática comum, ó. Eu vou colocar essa constante c1 e vou juntar com a constante c2. Então, vamos ficar com y de x igual a 3x mais ln de x. E essas duas constantes eu vou juntar numa constante só, tá? Aqui, c é igual a c2 menos c1. Beleza, então, ó, a gente encontrou a expressão geral, né, do quanto é medida a carga viral, tá? Só que eu tenho que encontrar a constante c para saber especificamente. Bem, mas o dado inicial é que y de 1 é igual a 2. Então, ó, 2 é igual a y de 1. Então, onde tem x aqui, eu vou substituir por 1. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 1 mais ln de 1 mais c. Daí você lembra, né, que o ln de 1, ele é igual a 0. Então, o que a gente vai ficar aqui é 3 mais c. Esse 3 aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 2 menos 3 igual a c, né, se somente se... Aqui vai dar menos 1 igual a c, tá? Então, nossa solução, ou seja, a solução para o problema de valor inicial é y de x igual a 3x mais ln de x menos 1. Tá? Então, essa é a expressão que, com o passar dos dias, vai me dar a carga viral que está no organismo de uma pessoa. Então, digamos que, né, o médico queira saber, nessa projeção, no quarto dia, qual será a carga viral que essa pessoa vai estar, tá? Para isso, a gente vai usar aqui ln de 4 é 1,4, tá? Vamos usar esse valor aqui. Então, eu quero saber o y de 4, né, então vai ficar y de 4 é igual a 3 vezes 4 mais ln de 4 menos 1. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 1,4, que é o valor que eu estou colocando aqui, para a gente usar o y de 4, menos 1. Né, então aqui vai ficar 0,4 mais 12. Então, isso aqui dá igual a 12,4, tá? Células infectadas por milhão ou por mil, tá? Conforme seja a medida. Então, essa aqui seria, por exemplo, até para você analisar qual o período que, de fato, um teste seria capaz de medir, né, aquele vírus no organismo da pessoa, né, para considerar que, de fato, ela está infectada. Então, você pode dar várias interpretações, desde que você tire essa modelagem, né, de um problema original, de um problema da natureza. Então, eu trouxe aqui mais um exercício semelhante, né, para que realmente você possa fixar bem como é que você deve proceder na hora de resolver esse tipo de problema, tá? Então, agora, ó, eu tenho um exercício em que eu tenho que a derivada, né, a taxa de variação é igual a 1 sobre x quadrado. E o dado inicial é que o y de 1 é igual a 1, tá? Então, novamente, o que eu vou fazer aqui é a integral, ó, de ambos os lados. Novamente, dy dx é a mesma coisa que o y linha de x, tá? Só para economizar a escrita. Igual a integral de 1 sobre x quadrado dx. Então, novamente, né, 1 é antiderivada, e aqui vai dar o y de x mais uma constante c1, igual... Aqui, novamente, né, a gente já sabe resolver, eu vou inverter, colocar o x para o numerador, então vai inverter o sinal, né, da potência. E aí eu vou ficar com y de x igual a... Agora sim, já sei integrar isso aqui, né, vou somar 1, então vai ficar menos 1 sobre menos 1 mais c2. E essa constante c1 que estava no primeiro membro, eu mando para lá, vai com o sinal trocado, menos c1, tá? Então, aqui a gente fica com y de x igual... Aqui a gente faz a relação de sinal, ó, mais por menos, e esse x aqui com potência negativa no numerador, a gente inverte ele para a potência ficar positiva, então vai ficar, ó, menos 1 sobre x, tá? O menos foi porque eu fiz a relação de sinal com o numerador, mais com menos dá menos, e aqui ficou positivo porque eu inverti, coloquei o x agora no denominador, né? E quando a potência é 1, positivo, a gente não precisa escrever. Beleza, e c2 menos c1, novamente eu posso dizer que isso aqui é c, tá? Onde c é c2 menos c1. Onde c é igual a c2 menos c1. Beleza, então, ó, eu encontrei a solução geral para a nossa equação, e agora eu vou usar o dado inicial para poder achar o valor de c. Então, beleza, o nosso dado inicial é que o y de 1 vale 1. Por outro lado, eu vou substituir x por 1, ó, então vai ficar menos 1 sobre 1 mais c. Bem, 1 sobre 1 dá 1, né, quando tem um menos aqui, fica menos 1. Esse menos 1 eu vou passar para o outro membro, vai mais 1, né, Então vai ficar 1 mais 1 igual a c. Ou seja, o c é igual a 2, né? Tá bom? Pronto, aí agora a gente volta para a nossa solução. Logo, y de x é igual a menos 1 sobre x mais 2. Se no exercício for pedido que você calcule y de algum valor, aí você vem nessa expressão que você encontrou e acha o valor desejado, assim como a gente fez no item A. Tá bom? Então, essa era a aula de hoje. Eram esses exemplos que eu queria mostrar para vocês e mostrar que, de fato, as integrais podem ter inúmeras aplicações na nossa vida real. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, né, pode deixar aí no comentário do vídeo. Também comenta se achou interessante essa nossa aula. Isso é muito importante para poder, né, divulgar o nosso canal. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.